Já tem boi aí na feira, mostrei pra vocês aqui, na feira de Guilhermeiro, que acontece toda 5ª feira Guilhermeiro Pernambu, deixei um forte abraço do Rinaldo aí, sempre me ajudando, apoiando aí, sempre deixando de vir a pizza aí pessoal, a tela do vídeo aí, eu poderia ajudar sempre agradecendo também, mostrar o preço de guarda aí pra vocês hoje aqui na feira de Guilhermeiro Pernambu, e a pesquisa aí, oi, oi meu patrão, vai descendo o boi, vai descendo o boi e vende boi brabo aí em cima, a gente vê aí, mostro a maior metade da feira aí pra vocês aí, vou seguir a feira hoje tá bem movimentada, bem movimentada tem uma filha de gado hoje, já vem os boi vagrentes aí em cima, os bichos vagrentes, já vem o boi brabo na feira, o boi pode subir na feira aí, bicho bom né, ai bichão, deixa eu continuar na pesquisa aí do gado, e aí meu patrão, onde está uma garrotada dessa? A dois e duzentos, a dois e duzentos, a dois e duzentos, boa, garrotadinha boa aí pra recria dois e duzentos é uma pedida aí, então amiga aí ó, garrotadinha boa aí, deixa eu negociar o gado, tem um contato para deixar ou só na feira? só na feira, só na feira né? Pronto, segui aqui ó, o rado de gado, aí tem bicho de vários danos aqui ó, tem bicho de vários danos, deixa eu seguir filho, seguir, na pesquisa do gado, tem uns boi bons também ó, tá negociando, boi aí ó, boi bom, vamos aumentar negociando aí já pessoal, então um boi desse meu patrão, onde um boi desse? cinco e entro, a pedida de um boi desse aí ó, boi gordo né, cinco e entro a pedida né, deixa eu seguir aí, seguir em frente, uma anuviada aqui ó, garrotada, anuvia, aí tamo, deixa eu seguir aqui ó, pra mostrar pra vocês aqui do, de uma amiga, seguir pra Val aqui, essa garrotada Val, essa garrotada pra vender aí, três preços aí, esse boi é um anuzinho Zival, esse boi é um anuzinho vai vender por três mil, três mil né, anuvia mojada, anuvia mojada, deixa eu seguir aí, deixa eu seguir aí, onde tu Val? a 277 e aí, deixa passar aí não, deixa passar não, tem um contato pra deixar Val? tem um contato pra deixar? tem um contato só na figa, né filho, só na figa pessoal, agora é boa aí, boa, boa, 277, toda graudona aí do amigo Val, mas aí também tem um contato, tem uma vainha na manguia, anuviana aí tem um contato também pra deixar, tem várias pessoas que não gostam de deixar o contato, aqui pessoal, ele vai saindo aí ó, carregado na figa, na figa é... é todo meu negão? tá pedindo essas no viado meu negão? quatro mil as duas aqui ó, quatro mil as duas dessas no viado aqui ó, a pedida pessoal, olha as duas, a 200 real, a 200 na balança aí ó, o amigo mais legal, deixa eu seguir aqui pra seu marciano, bom dia meu padrão, seu marciano do gado, deixa o contato dele aí, a 200, deixa o contato dele a 200 aí tá pedindo, deixa o contato dele na descrição do vídeo pessoal, graça da grauda aí ó, a 200 aí ó, toda graudona, toda graudona a 2.200 aí ó, seu marciano, é só você ligar pra negociar, o contato dele na descrição do vídeo aí, é boa? boa, boa de primeira né, essa marciano, amiga de luxo, a 2.200, se tiver interessado, é, se tiver interessado que dá pra negociar, oi, 2.200, 2.200 aí, seguir aí frente, tem boi bão também pessoal, onde estão esses boi meu patrão, a partir de onde, a 3.200, a 3.200, a pedida né, a 3.200, que ninguém tá negociando aí, deixei negociar, mandei atrapalhar muito ele aí, as 3.200, já vem a garrota da boa, sai ninguém, já vem a garrota da boa, sai do meio, olha a garrota, garrota valente, garrota valente, aí, aí, cuidado, cuidado, aí, garrota da que vem chegando aí agora, tá da boa, toda boa aí, boa de primeira, bom dia meu patrão, vamos ter essa garrotada meu patrão, a partir de 2.000 né, a partir de 2.000 aqui ó, a partir de 2.000 aqui ó, a partir de 2.000, a partir de 2.000, a partir de 2.000 você já, deixa aí, se você tá ligado, tem um garrota de braba aqui na, na feira pessoal, já vem ali em cima, se tiver ligado nesse garrota ali ó, ele entrou ali, entrou o radigado ali, também com a garrotada boa, ó boa! E aí, e aí, a garrotada meu patrão? A partir de 1700 Tem umas pequenas aí, pessoal Os menores A partir de 1700 Tem os menores, tem os maiores ali 2700, tem esses menorzinhos Por isso o gado E o pernambuco, né? Sega de gado Tem esses maiores também E eu vou seguir a pesquisa Não me google, pessoal Guga do gado aí, ó Eita, três, um prador de gado Forte aí, ó Tô comprando boi bom ainda, meu patrão Olha o alô pros placistas lá de Banos Aro, viu? Banos Aro, né? Nazaré da Mata Tem um boi aqui, um boi bom Agora é meio fatudo Esse boi azul aqui, ó Só comprando boi bom Guga aí, ó Boi de primeira que o Guga vem daí Deixa eu ficar aí, ó Na pesquisa aí, ó Olha Pesquisa do gado O amiguga Bom dia, Guga Aí, ó Agora tem boi bom Onde tem esses boi, Guga? De 2700 a 4700 De 2700 a 4700 Os boi dele aí, ó Do amiguga aí, ó Peixe gordo, né? Tem esses aqui também É dele também Essa juntinha aí, ó E essa juntinha amarrada 8200 8200 a juntinha, né? 8200 e 8300 Eu vou mostrar pra vocês Deixa o boi passar aí O Garrote passar aí Eu vou mostrar pra vocês aí 8200 e 8300 8200 E esses dois E 8300 Esses dois de gado Vou mostrar pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês aí Pra vocês ver pra trás A junta E, ó 8200 Esses dois E, ó E 8300 Esses dois É maior Só que na folha de gado De Guilmãe Eu perco na boca O preço, ó Preço do gado Eu vou seguir a pesquisa aí Trazendo os preços do gado Pra vocês aí Deixa eu continuar E frente, né? Trazendo os pesquisa A garrota da boa aí, pessoal O menino já negociou aí, ó Não tem ninguém no urrar Mas aqui já foi vendida, né? Tem outra garrotadinha aqui, ó Também o dono não tá Tem algumas pessoas também Que gostam de formar Preço na feiga, né? Gato da graúda Pra ser o Ser o É Seu major Tem outra garrota da boa aí Não tá essa garrota da boa, meu patrão? De dois Mil e oitocentos A partir de mil e oitocentos A partir de mil e oitocentos Essa garrota A partir de mil e oitocentos Se eu comprar garrota Deixa eu ver aí Seu major também aí Boa, seu major Boa, major Onde tem essa garrotadinha, major? Eu não vi, papai falei aí A mil e setecentos e cinquenta Seu major Deixa eu pegar Melhor eu posso dizer, pessoal Toma aí do gado aí A mil e setecentos e cinquenta A mil e setecentos e cinquenta É a pedida aí do seu major Do gado dele aí Bicho para arrepia, né? Tem um bicho para arrepia aqui também Tem um boião bonitão também, ó A monstro, né? Boião e um trouxão Agora, a boa de chegar Seis mil e oitocentos A monstro Boi monstro aí, ó Deixa eu subir aqui Para vocês verem, ó Boi monstro Jeitoso Seis mil e oitocentos A pedindo esse boião aí, ó A gordo, hein? Gordo topado, né? A pedida do boi seis mil Isso aí Eu encerro aí, pessoal Agradecer a todos vocês aí Até a próxima semana Se Deus quiser